Eu vou bater o milkshake, tá figo, cara? Não, não, obrigado, hein? Valeu. Ué, acabou o sorvete de creme. Será que milkshake de... de banana fica bom com chocolate? Quê? Banana com chocolate combina? Ah, fica ótimo. Vamos rolar. Essa tampa é balada. Vamos lá. Tipo assim. Tá aqui. O que é isso, pra mim? Pai, você não falou que banana com chocolate é ótimo? Eu falei. Banana com chocolate. Mandora, o que é isso, Magali? A Doris mandou. Vocês têm que estar por dentro de tudo que está rolando no Brasil e no mundo, viu? Ah, tá bom. Uma recente pesquisa revelou que os investimentos diretos no Brasil aumentaram mais de 200%. Ai, não acredito que a gente vai ter que ficar sabendo essas coisas chatas. Tudinho, de cor e salteado, Mariana. Dê a coluna social ao caderno de economia sem esquecer de decorar naturalmente o segundo caderno, viu? Nunquíssima, Magalhães, eu não vou conseguir. Ai, não, eu já tô quase desistindo. Desistindo? Você tá louca, Mariana? A toda poderosa é capaz de te esfolar. Viva, menina, você, a sua beleza. Tudo isso é um trunfo nas mãos dela, Mariana. A não ser que ela ache a morena poderosa, deslumbrante, sensual, inteligente. Oi, Cris. Lembra de mim? Você é a... Lavinha. Lavinha, claro. Agora eu tô me lembrando. A gente se conheceu naquela festa da Moniquinha, né? Conversamos a Vera. É, aquela festa tava meio caidinha, né? Foi legal ter encontrado alguém pra conversar. Você tava super empolgada porque ia participar da seleção do concurso da revista Buxicho, lembra? Menina, nem te conto. Eu fiquei entre as três finalistas. Jura? Que máximo! Quer dizer, então, que a seleção já terminou? Já. Quer dizer, ainda falta uma quarta vaga, né? Mas aí tem que ser uma morena. Peraí, você tem tudo a ver. Tudo a ver? Por quê? Ué, você é morena, bonita. Você bem que podia preencher a quarta vaga, hein? Sei lá, você acha que eu tenho alguma chance? Você tem todas as chances. Eu vou te apresentar a Dóris. Dóris? Ué, a Dóris é uma espécie, assim, de juíza estética e cultural da academia. Joana, vou te ver. Olha, achei ótima a tua ideia de pegar uma babá pro Bartolomeu, assim. Verdade? Super boa ideia. Aliás, ele tá uma gracinha, você vê o jeitinho dele? Tá. Carinha dele. Só que tem um problema. A Dóris é meio complicada e eu acho que não vou ter grande pra ver. Joana, mas isso não é problema, Lu. Olha, eu já conversei com a Jasmine e já tá tudo acertado. Minha mãe? É. É a minha Lisa, ela é matégrata normal, hein? Não, ela não vai pagar integralmente. Como assim não vai pagar integralmente? Olha, vamos fazer o seguinte, não se preocupa com isso, que já tá tudo resolvido. Foi legal? Mudo! Pois é. Ah, não, tudo bom. Então, Joana querida, você já providenciou a preceptora para o nosso bebê? Não, Dóris, não. Eu ainda não achei uma babá pro Bartolomeu, mas eu já tô providenciando. Muito bem. Sabe, Joana, eu tenho uma colega que mora em Londres e ela acaba de contratar uma babá. Através da agência que serve a família real, ela está encantada. Se você quiser, eu posso me dar o número do telefone dela, assim vocês conversam ou trocam uma bolinha. Não, obrigada, Dóris. Olha, eu acho, eu não pretendo ir a Londres pra contratar uma babá pro Bartolomeu, não. Obrigada. Ah, bom, isso é com você, não é, querida? Muito bem, pra mim só importa que ela seja muito culta e seja inglesa. E, claro, use o uniforme, naturalmente. É com a lhe desça, sim. Ô, Nicole. Ai, Dóris.